Tá maluco? Isso daqui que vai passar. Não, vai dar uma percocha. Eu vou adentro de isso daqui. Não, vai dar uma perca. Não, vai dar uma perca. Não, vai dar uma perca. Mas é organizada também, né? Não, não! É isso? Tá tudo no lugar? Tudo no lugar. Então, Alexandrina, hoje nós vamos fazer o acarajé, né? É. Eu trouxe uns ingredientes aí pra você. Eu trouxe o óleo de dendê e trouxe o fradinho seco. Se quiser botar aí em cima da mesa pra nós ver também, ver se tá certo. O fradinho é só pra mostrar qual o feijão que é, né? Qual o feijão que é. Aqui tá o arroz de dendê. Isso, é. E o camarão. E o camarão. Então, eu queria que você visse o camarão, porque ele tá com muito sal. Aí, eu queria saber de você, como que você faz pra tirar esse sal. Você já tinha? Agora eu vou ter isso que agora é que deixar, porque... É, então, por isso que eu queria que você visse. Porque agora... Ele tá muito salgado. Tá muito salgado. Você compra ele sem sal, às vezes? Não. Eu compro com sal, mas é que eu vou pôr ele numa peneira pra tirar esse sal. Pra tirar o sal um pouquinho? Então tá. É, só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui. Ah, então. Isso aí já é mais um truque, né? É. Tá limpa que eu lavei hoje de manhã. A peneira tá limpa. Não sei quem foi que perguntou, né? Menino. Mas é muito sal. Tá muito sal mesmo. É muito sal, né? É. É. Agora eu vou dar... Vou ter que cessar um pouquinho. Lá fora? Vamos cessar aqui na pão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá? Como é que você fala? Cessar? É. Peneirar aqui um pouquinho. Peneirar e cessar? Peneirar. É. Peneirar aqui um pouquinho, ó. Ele é um camarão cru que coloca sal? É, mas... Quando ele vende assim, é... Eles não tinham que ter colocado tanto sal. Tem muito. Eles botam sal pra render mais, né? Pra render mais, é. Pra pesar. Você comprou o peso do sal, então. É, eu sabia isso. Eu vou lavar ele um pouquinho. O que você compra, Alexandre, normalmente você usa ele direto, normal, assim? É, mas ele não vem com muito sal assim, não. E esse tá demais, né? Esse tá demais. Eu podia lavar e deixar no sol secando, será? É, se tivesse feito isso antes. É. Agora eu vou pôr ele aqui, ó. Por aqui. Só pra dar uma faca. Pra secar um pouco. Isso aí você nunca teve que fazer? Não, porque... Normalmente vem com menos sal. É, vem com menos sal. Só que aqui tá com muito. Deixa eu ver o... Eu vou pôr ali o azeite de dendê. Ah, pra ele amolecer também? É. Deixa eu ver como que tá. A gente já tá meio líquido. Hoje tá quente, né? É. Esse tanto aí dá, não dá? Eu vou pôr mais. É pouco isso? É. Nossa, mas você já vai botar o azeite? Não, eu vou pôr aqui, ó. Tá vendo? Eu tô pôndo aqui pra ele ir derretendo. Ah, ele tem que ser derretido. É, tem que ser bem derretido. Você falou que ele tá amarelinho, mas por quê? Normalmente ele não é tão amarelo? Não, ele é vermelhinho. Ah, é? Olha, eu vou misturar o que eu tenho ali pra você ver. Ah, isso aí é pra fritar depois, né? Tá vendo esse? Aham. Ele tá mais escuro, né? É. Esse daqui é o legítimo azeite de dendê, ó. Tá vendo? Ele é mais escuro? É. Olha aqui, ó. Era assim que era na Bahia? É assim que era na Bahia. Esse é o legítimo. Então esse amarelo, o que você acha que é? Esse é de piqui. Ah, é? É. Não é o azeite de dendê verdadeiro. Eles misturam, então, será? Eles misturam. Ou é outro? Não, eles venderam como azeite de dendê, mas ele não é. Mas não é. Ele é piqui. Olha só. Esse daqui, ó, tá vendo ele como que é? Não, é completamente diferente, é escuro, né? É esse, ó. Ó. É vermelho. É vermelho mesmo, ó. Nossa. Olha lá, ó. Mas e aí, vai dar um gosto diferente? Não, vai dar o mesmo gosto. É? Porque o azeite de dendê, esse daqui é muito forte. Sei, ele vai ficar em cima do outro gosto. Ele já tá vermelho. Tá, ele... Olha aí, ó. Tá vendo? É vermelho mesmo. É vermelho. É vermelho mesmo. Esse é o verdadeiro. Mas você sabe que eu nunca reparei nisso? Não, mas eu que faço, eu reparo. Quando eu vou comprar o... Você já sabe. É. Então tem que comprar os mais vermelhos. Os mais vermelhos. Que é isso que faz o acarajé. Ele não... Ele não fica assim. Ele não fica duro. Ele não fica duro. Ah, ele não fica duro. Não, não fica duro. É, pode ser um lá, ali pode um litro, né? Vai pôr como um litro, né? Um litro, né? Tá. Então, você consegue lembrar quais são os ingredientes que vai no acarajé? Feijão de corda, pradinho. Feijão de corda. Pradinho. Sim. Azeite de dendê. Azeite de dendê. Duas cebolas. Duas cebolas. E camarão. E camarão. Só isso? Só isso. Eu esqueci do vatapá. De fazer um pouco de vatapá. Tá, você vai fazer em dois? Eu vou fazer o vatapá. Tá, o vatapá é o que vai no recheio. É o que vai no recheio. Tá. E também o camarão, que vai no recheio. Camarão vai no recheio. Vai no recheio. Põe no meio. Tá certo. E o vatapá, o que que tem no vatapá? O vatapá é farinha de mandioca. Eu vou colocar um pouquinho de caldo de quinoa, farinha de mandioca. Caldo de quinoa, Alexandrina? É, é pra ele ficar bem gostoso. O que tu não faz com ar de cebola? Não, mas é pra ele ficar... Sei, tá bom. Então a receita é assim, né? E agora o... Vou colocar o frio pra cozinhar. Aí você tá dissolvendo caldo de carne com... De caldo de carne com tempero pronto. O que é aquele tempero? O que que tem naquele tempero? É alho, cebola e quinto. Ah, alho, cebola e quinto. É, que eu fiz. Mas, Alexandrina, isso aí você aprendeu a fazer na Bahia, não foi? Na Bahia, foi. E você aprendeu assim, desse jeito mesmo? Desse jeito mesmo. Com caldo de carne? Não, não tinha caldo de carne. Ah, e agora me conta... Não tinha caldo de carne. O que que vocês colocavam? Daí eu colocava cebola e alho. Ah. E quinto. Era isso que tinha. Cebola e alho e quinto. E quinto, é. Será que não ficava mais gostoso, não? Ah, não. Eu acho que não. O caldo de quinoa também é bom. É. É. Agora eu vou pegar a farinha. Vou pôr na farinha. Que é tipo um migal. Ah, isso é farinha de mandioca? É, farinha de mandioca. Ah, e você tem que colocar com ele frio, né? Porque senão ele vai embolhar. Vai ficar bolinho. Eu pensei que isso era a última coisa que você fazia. Pode fazer logo, porque... Vai pegando... Vai pegando sabor. Quanto é que você botou de sal aí, mais ou menos? Uma colher de... Uma colherzinha de sal e um tabetinho de caldo de quinoa. E aí você vai jogar o camarão aí dentro ou não? Não. Não. Eu vou pôr um pouco dessa aí dentro. Aí dentro? Aham. O vatapá. Camarão não. O camarão põe no meio. Deixa eu ver o tanto que vai ficar. Ah, o camarão você joga ele depois dentro do... É. Depois eu jogo o camarão. Então eu abro ele, a partezinha, e ponho o camarão. Camarão e vatapá. E vatapá. Vai começando a ficar vermelhinho. É só um pouquinho então aí, né? É. Só pra dar uma cor, né? Não, eu vou pôr mais. No vatapá? É, no vatapá eu vou pôr mais aqui, ó. É bastante, né? É, eu vou pôr isso daqui. Ó. Então vatapá. Nossa, é rápido, né, de fazer isso? É, é porque é pouquinho. Quando a gente faz isso, muito demora. E o vatapá tá pronto. Consistência bem grossa, né? Bem grossa, é. É. Depois que ele secar, ele vai ficar bem duro, né? Mas vai ficar um pouco durinho. Alexandrina, pra ver que você tá mexendo aí, com quem que você aprendeu a fazer esse vatapá? Esse daqui foi com a mulher que me criou. A dona Siná, que eu chamava ela. Ela que me ensinou a fazer. E eles... Lá em Salvador. Em Salvador. Salvador. E eles comiam quando esse carajé? Ah, qualquer tempo. Qualquer tempo? Qualquer tempo ele comia. Não é dia especial nem nada. Não, não, não é dia especial. E aí, quando comia carajé, comia outra comida junto, não? Não, o vatapá. Comia peixe frito. Ah, peixe frito. Peixe frito. E o vatapá e o... E o acarajé. E o acarajé. E o acarajé. O bolinho do acarajé sem vatapá tem um nome, não? Não. Não? Não. Então, eu não sei se você quer falar sobre isso também, assim, mas acarajé é comida de santo, não é? É comida de Iemanjá. Iemanjá? É. Comida de Iemanjá. Mas você fazia? Mas fazia lá no Pelourinho. No Pelourinho? No Salvador. Que dia que fazia? Mas no dia de Iemanjá mesmo. Você sabe quando que é? Não, né? Não lembro mais. Eu não lembro. Mas em Salvador, no Pelourinho, eles vendem direto, assim, na feira. Certo. Vende direto. Não tem o dia, assim, exclusivo. Entendi. Entendeu? Mas você nunca fez pra santo, assim? Não, pra santo, não. Não. Fazia, assim, só pra comer, lá na Bahia. Mas pra santo, nunca fiz, não. Tá certo. É dois de fevereiro, não é? Hã? Iemanjá? É, acho que sim, né? Eu nem lembro. Eu acho que eu nem lembro mais. Te atrapalha aqui, a gente? Não, não, não. Deixa, agora eu vou... Eu vou moer esse aqui. Ok. O feijão de corda. Tá, então explica o que você fez com esse feijão de corda aí. Aí eu vou tirar... Passar no moedor. Vou moer ele no moinho. No moinho. Ô, Alexandrina. Os pessoal que assiste o vídeo, tudo manda abraço pra você, viu? Ah, obrigada. Não sei se te contaram aí o seu pessoal, contou, sua família. Não, né? Mas nos comentários, ah, manda abraço pra Alexandrina. Obrigada. Porque ela é muito simpática. É tudo seu amigo. Parece que acho que eles já são da casa, viu? Então... É que lá na Bahia, quando eu moia, eu moia tinha um grande. Fazia muito? Toda semana? É, toda semana. Fazia muito. Aqui não, eu moio esse daqui. É, esse aí parece de boneca, de tão pequenininho. De tão pequenininho, menina. Mas esse aqui eu moio castanha pra fazer caruru. Caruru, castanha, amendoim, tudo eu moio aqui. Tudo aí? Tudo aqui. É só o que sai moído aí fora ou ele já fica moído aí dentro também? Então, ele vai... Esse que tá moído aqui dentro, ele vai passando aqui. Tem que sair pra fora. Tem que sair pra fora, é. Ela já moio tudo isso aqui, ó. Eu já moio isso aqui hoje. Ah, isso aqui é feijão? É. Nossa, quanto tempo demorou pra moer esse feijão todo? Não, eu moio rapidinho. É que agora que tem uma câmera ele tá meio... Ele tá envergonhado. Não, eu não sei porquê. Eu moio cedo. Ô, Angelina, e se a pessoa folgada que nem eu, que ele tá batendo liquidificador? Pra fazer uma carregela, não dá certo. É? É. E naqueles processadores, tá? Porque tem gente que tem um negócio de processador. Então, a minha patroa, uma patroninha, foi passar e não deu certo. Eu também. O que que acontece? Ele fica... Ele ficou... Ele não ficou assim, unidinho. Tá vendo? Ele tem que ficar assim, ó. Tem que dar o quê? Ele tem que ficar uma liga? Ele tem que ficar uma liga. Mas já próprio do feijão. Tá, e se você bater no processador, não dá essa liga. Não deu certo. Fica muito mole. É, ficou muito mole. Ah, então não tem como fugir. Ele ficou assim, sabe assim, arento? Não deu a liga. Então, acho que tem que ficar esses pedacinhos, né? Tem que ficar... Não. Tem que ficar assim, ó. Ele aqui, põe a mão. Ele não tem pedacinho. Não tem pedacinho. Ele tem uma liga, ó. Tá vendo? Ele parece uma coisa ralada. E você amassa e dá um bolinho. É, igual bolinho. Por isso que não dá certo no processador. Interessante. Porque na Bahia, eles têm aquele moinho grande. Eles colocam um motorzinho e eles vão pondo e vão moendo. Mas é igual esse aí, então? Igual esse daqui. Só que tem motor. É, tem que depitar um motorzinho. E hoje, Lina, um moedor assim não é uma coisa cara, é? Não. Barato. É uma coisa baratinha? Não, não é. Não é, não. Mas é essa velocidade mesmo que moe? É essa velocidade mesmo. Nossa, eu pensei que era mais rápido. Não. Demora mesmo, né? Isso é uma boa academia, né, Alexandre? É isso que eu ia falar. Gente, tira um dia pra não ir na academia e ficar morrendo. Você vê. Não é com o braço, não é com o outro. É. Lá a gente moía milho pra fazer canje. Arroz moía. Na Bahia a gente moía. Moía arroz, mas aí moía ele duro, né? Ou não? Ele seco. Seco, é. Moía o arroz e fazia o que com arroz moído? Eu, no meu caso, eu não tinha pra demorar na roça. Não existia maisena, aquelas coisas. Eu moía pra fazer comida pras crianças. Mingauzinho. Aham. É. Moía ele seco pra dar pras crianças. Moía seco pra dar pras crianças. Ou então colocar de molho de um dia pra outro e moe. Pra engrossar o leite. Aham. É. É. É que nem aqui, ó. Se eu for fazer uma coisa e não tiver, eu arrumo outro jeito. Lá, ela é que nem na Bahia também. Em dia, ninguém morria de fome. Se cuida da roça. Você é amor criativa na cozinha, né? Então é. Eu fiz... Oi, cedo. Eu fiz isso aqui. Eu levantei cedo, porque eu tinha muita coisa pra fazer. Eu fiz um bolo lindo ali. Vou mostrar pra você o bolo. Ah, você já fez um bolo? Eu já. Olha só. Deixar pra moer tudo agora é... Muito rápido. Mais de hora. Hã? Tem hora que vai bem rápido. É. Tem que estar indo bastante agora. Não, agora vai rápido. É que o feijão, ele cria uma água. Tá vendo como que é? Ah, daí ele não deixa moer direito. Se você passa seco, que nem o amendoim, é rapidinho o amendoim. A castanha também eu passo. Mas o ar, essa água não deixa moer direito, né? Então, quando tem água, ele fica molinho, aí fica subindo, ó. Ó, mas eu vou misturar isso aqui. O amendoim você passa aí pra fazer uma paçoca? Não. Pra fazer paçoca, ou então pra fazer cocada. Ele passa. Ah. Cocada com amendoim? Aham. Ah, com amendoim. É. É. Cocada com amendoim, eu faço. Ô, Alexandre, você falou que na Bahia você dava um jeito, né? Eu dava. As coisas. Dava um jeito. Você já teve que comer umas comidas meio diferentes, assim, não? Eu comia caruru de palma. Às vezes eu comia caruru de palma. O que que é isso? A palma? É. Sabe aquela palma que dá pra gado? Que dá pra gado? Ah, é um cacto, né? É um cacto. É. Ah. É, aquilo ali eu fazia molinha, aquele cara tirava o espinho dela, tirava ela molinha e tirava o espinho e fazia caruru daquilo ali. E caruru, ah, você usava em vez do quiabo, será? Em vez do quiabo. Você usava palma? Uhum. É. Mas você sabe que a turma come isso hoje em dia, né? Come, come. Mas você sabia que podia comer? Eu sabia. Sabia, né? Não é porque você viu a vaca comendo que você foi comer, não, né? Não, eu sabia que eu ia comer. Você não deu uma de doida, não, né? Não. Alguém já tinha falado pra você? A avó das meninas falasse assim, não, isso aqui pode comer. Pode comer, né? Pode comer. Tira o espinho e come aquela parte de dentro. É. Tem uma planta que também nasce assim no mato, que chama língua de vaca. Também a gente comia. É uma peludinha? Não. Não. Ela é lisa. Lisa? É. Ela é bem lisinha. E outro que chama bredo. Ah, o bredo aqui a gente chama caruru, isso aqui. É. É, mas lá na Bahia chama bredo. Chama bredo. Isso mesmo. Minas e Bahia chama bredo. Faz, fica igual a espinafre, não fica? Fica, fica igual a espinafre. Agora essa língua de vaca, como que é? Explica pra nós aí, que eu não conheço. Ela é uma língua de vaca, ela é uma folhinha assim, compridinha assim. Dá em árvore? Não, dá no chão assim. Ah, dá no chão. Onde tiver aquele chiqueiro de gado, ali é o lugar que mais gosta de nascer. Ali nasce muito. E a gente, ó, tirava aquele monte e fazia pra comer. Ela dá uma flor amarela? Dá, dá. É redondinha? Aham. Será que é a serralha que a gente chama aqui? Ela é amarga? Não. Não é amarga? Não é amarga. Então não sei qual é. Serralha é outra. Serralha é outra, né? É, serralha é uma que tem espinho. Eu não como aqui lá. Ixi. Você come? Eu, se for o que eu tô pensando, eu como, mas a minha não tem espinho não, assim. Não, essa serralha eu fui comer lá em Minas, lá em Taubaté, eu não consegui comer. Eu tenho que comer ela, é, que não tá tenrinha, novinha. Não pode comer ela muito velha, porque aí é ruim, né? Mas você não conseguiu porque era ruim ou porque tinha espinho? Ai, eu vi assim, um espinho assim na minha boca. Não é a taioba que tá falando não? Não, é essa serralha mesmo. É serralha? É, aqui embaixo, na rua de baixo, tem de monstro. Tem? Tem. Ixi, se der tempo eu queria ir passear lá pra ver onde que é, né? Você quer ir lá? Depois eu queria ver. Tem um. A serralha? Então, tem. Outro dia o meu marido pegou pra... Pra comer? Pra comer. Olha aí. Olha, não, eu não como, não. Eu não gostei, não. Experimentei assim, mas não gostei. Você comia na Bahia quando não tinha outra coisa, né? Não, aí eu comia o bredo e a língua de vaca. A língua de vaca. É, mas a serralha não. E às vezes comia palma. E às vezes eu comia palma. Caramba de palma é gostoso. Tá vendo fazer ela na denúncia. Que língua de vaca? Ela me disseram que é aquela que a gente chama de peixinho. É, uma que é peludinha que a gente passa no ovo e na farinha é frita. Não, essa daí não. Não é, né? Não, não é, não. Que a gente chama de orelha de coelho também. E como é que você come essa língua de vaca? Cozinha ela igual cozinha o quiabo. Igual quiabo? Igual quiabo. Se quiser pode pôr um azeite de zendê e leite de coco. Não, daí fica ótimo, né? Nossa, fica um delí. Olha, olha que doutor. Aqui, Adriana. Eu vi que você tinha colocado. Ah, embaixo você coloca um negócio que vai pingando. Que vai pingando. Mas pingou no chão, não tem nada. Depois eu lavo. Você já errou o alvo, né? Eu já lavei isso aqui hoje, mas eu sou assim mesmo. Eu dou um braço aqui. Esse acarajé é uma coisa meio demorada pra fazer, né? É, mas porque é aqui. Mas na Bahia não. Na Bahia tem aqueles motorzinhos. O moinho desse é tipo um elétrico que tem um motorzinho. Rapidinho, só ligou ali e vai. Mas aqui não. Aqui a gente não tá com pressa. Não, né? Né, Adriana? Você não tá com pressa. É que as pessoas são acostumadas a ligar tudo na tomada. Na tomada. E não, vai ficar tudo pronto rapidinho. É. Quem que vai ter mais? Isso aqui nem existe mais. Tem cada que nem tem mais. Era coisa de antigamente. É. Mas eu acho legal o que você gosta de fazer aí. Ué, eu gosto. Eu só achei estranho você usar a calda do Knopf. Não, mãe. Só pra dar um gostinho de praia. Mas isso aqui não. Eu acho que hoje em dia o diferente é usar o... Alho, cebola e coentro, viu? Porque todo mundo usa a calda quinoa. Aham. Alexandre, e como que você costuma fazer a carajé aqui pra sua turma? Ah, é muito difícil eu fazer. É? É muito difícil, dá muito trabalho. Dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas quando reúne a menina, quando elas pedem, reúne pra ajudar. É, só na... Eu faço mais assim, essas coisas assim, com a lei de Dendê, essas coisas. Só na Semana Santa. Ah, você faz na Semana Santa? Na Semana Santa eu faço. É? Todo ano na Semana Santa eu faço caruru e vatapá. E vatapá. É. E peixe. É o costume da sua família? É, eu mesmo. Mas é da sua família... Ah, eu mesmo. Da onde você foi criada ou da sua avó? Da onde eu fui criada. Ah, da família que você foi criada em Salvador. Em Salvador. Daí eu faço e as meninas adoram. Todo ano eu faço. E na Semana Santa você faz acarajé também ou não? Não. Eu faço caruru e vatapá. Caruru e vatapá. E peixe. E peixe. E bacalhau. Nossa. E caruru e vatapá você faz dia de São Cosme e São Damião também, né? Que eu fazia. Agora eu não faço mais. Por quê? Não pode ir no filmício? Hã? É melhor não colocar no filmício? Não, pode colocar. Pode. Mas é que eu não faço mais. Cosme e Damião não faço mais. Mas o que aconteceu que você não faz? Eu fiz um ano só quando eu fiz lá na... Aquele que eu filmei? Não. Aquele que filmou eu não filmei. Eu pensei que você fazia todos os anos. Não, não faço não. Não faço não porque... Por causa da minha... Uma é evangélica. Outros não vêm. E aí eu... Aí você desistiu? Daí eu desisti. Desisti com dó, mas desisti. Eu não queria desistir. Ah, mas a próxima vez que tiver eu vou dar uma cutucada em você. Aí você faz. Se tiver quem come, você faz, não faz? Faço. É. O problema é o público, então, né? É, o problema é o público. Tá. Mas eu faço, assim, que não tem problema. Vai fazer as coisas comigo mesmo. Ai, ai. A gente fala assim, mas não é muito serviço, amor? Não, não é. Não é muito serviço, né? Você gosta de cozinhar, né? Eu gosto. Eu adoro cozinhar. É que eu gosto. É uma coisa que eu gosto muito. Muito mesmo. Eu queria ser uma cozinheira, assim, sabe? Assim como? Eu queria cozinhar em algum lugar. Tem um restaurante, tem uma... Profissional, tá falando? Então, você vai pegar o fradinho moído. O fradinho moído. Vou pôr a cebola. Cebola? Vou pôr a cebola. Ah, você já ralou a cebola? Vou ralar mais. Tá. Pera aí. É que ela já deu tudo pronto. Não, eu deixei que é pra adiantar. Eu quero ver você fazendo. Então, mas eu ralei essa e deixei tudo aqui pra você ver ralando. Nossa, mas parece cebola batida no indicador. É, ralada. É ralada. É ralada, fica bem. É. Ralada. Eu quero fazer que nem a minha filha. A gente chora, mas rala. Olha lá. E se cortar em pedacinho? Não, não dá. Certo, pra pôr no acarajé, não dá certo. Ah, porque ele tem que misturar bem, né? Aham, é. E ficar meio caldinho. É. Nossa, fica caldo mesmo, né? Também não pode bater. Não. Tem que ralar mesmo. Tem que ralar mesmo. E você rala no menorzinho aí, né? No menorzinho. É. É uma cebola inteira? É, uma cebola inteira. Aqui já tem uma, aqui eu tô ralando a outra. E aqui, quanto será que tem? É uma ou são duas, então? Duas. E aqui, quanto será que tem de feijão fradinho? Aqui tem um quilo. Um quilo? É, um quilo. Então dá um quilo de fradinho, duas cebolas. Duas cebolas. O camarão vai dar o quê? Mais 300? Uma colher de sal. Uma colher de sal. É. Ah, aqui não. Aqui no fradinho tem uma colher de sal. Eu vou pôr. Ah, vai pôr ainda, né? É. E o camarão nós vamos fazer mais ou menos metade, então eu vou dar umas 300 gramas. Umas 300 gramas, mas eu fritei a feijão ali, mas eu vou... Ah, você vai pegar mais, sim? Eu acho que não, a feijão ali já. Já vai? Ah, então tá bom. Tchau. Tchau. Vou pedir a roupa. Tá bem, Carol. Vai com Deus. Nossa, acredito que eu nunca ralei cebola assim? Eu não sabia que ficava assim. É? Fica um caldo mesmo. Um caldo, é. É, ralo. Porque tem que ter coragem, né? Porque haja olho também, né? É, mas você molhando, você lavando ela e deixando um pouco, assim como eu deixei numa vasilha, ela não coisa... Não muito, né? Não muito. Não muito, porque eu também tô piscando. Como é que é? Ela não... Não, eu lavei ela assim, descasquei e lavei. Aí eu pus na vasilha, aí o aroma dela vai saindo. Ah, é por isso que você tá falando? Eu pensei que era por causa de machucar o dedo que ela tava falando, não é? Não, não, pra gente não chorar. É, pra não chorar. Pra não chorar. Ah. Então se você dá uma lavada antes... É, eu lavei ela assim, deixei ela molhada. Tem gente que fala que fazer com água na boca, diz que não chora também. Bota um bole d'água. Aham. Porque o problema não é chorar, eu acho, Geri, né? Porque se você fica chorando, você fica de olho fechado. É, é. E como é que você vai fazer as coisas de olho fechado? É, como que vai fazer? Duas. Ah, você vai com colher, você não vai jogar azói, não. Não, vou jogar azói, não, pra não ir tanta água. Três colher tem aqui. Você vai pegando mais a massinha da cerveja. É, mais a massinha. A água você não coloca, então? Não, toda a água. Dá uma escorridinha. Quatro. Colocar umas cinco. Cinco colheres de cebola. Cinco colheres de cebola. É. Separando um pouco da água, né? É, separando um pouco da água. Elas contas com a Alexandrina, não cai muito certa, né? Não adianta querer a receita certa, viu? Pô, se eu já jogava dentro do vatapá essa água, isso ali, não pode. Não pode, agora, não dá ideia, não, com qualquer scooter, acho que pode. Ah, mas eu sou doido. Que a Alexandrina lembra? Ó, tanto de sal. Ah, vai? Meia colher de sal. Meia colher de sal, tá. Agora vamos misturar. Ah, não é muito sal, não, né? Tarde. Não, por quê? Pode chegar, pode chegar. Oi, tudo bom? É que hoje, é que não pode... Você sabe o que estava... Essa semana estava falando? A gente anda comendo muito sal e não pode. É isso mesmo, Alexandrina, eu acho também. Não pode. A gente está adoecendo muito por causa do sal. Então você está diminuindo o sal nas suas receitas? Tudo. Até no meu almoço eu estou diminuindo o sal. Como vai? Tudo bom? Boa tarde, tudo joia? Boa tarde. Agora vamos... Ok, agora o que você fez aí? Você misturou a cebola e o sal, né? É. É, cebola e sal, isso. Cebola e sal. Acho que tem mais um pouquinho de sal. Mais de sal. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Não pode ficar muito salgado. Não pode, não. Não pode. Isso não pode. Porque o camarão vai dentro desse bolinho, né? É, o camarão vai dentro desse bolinho. E já vai estar salgado, né? Uhum. É. E isso não vai ter jeito. Então é quase uma colher de sopa, né? Ai, vai botar... E mais um pouquinho. Esse aí você está botando porque você está achando que a massa está seca? É. É porque o dia hoje está seco, né? Aí vai amedecendo com a cebola. Mas na hora de fazer, ó, ele tem que fazer com a mão. Não pode fazer com a colher. Sim. E por que você não está pondo a mão ainda? Não, eu estou maçando com a colher. Depois eu ponho a mão. É só na hora de fazer o bolinho. Uhum. Escuta, não tem um negócio de pilar também, que as baianas fazem, que fica pilando dentro de uma lata na Bahia? Eu já vi. O acaragela? Isso. Não. O feijão? Não é, não. O feijão. Ah, porque você falou, acho que porque ele vai separando, né? E daí elas misturam, né? É, ele vai separando. É. É, mas esse daqui não. É só para misturar. Só para misturar. Alexandre, tu ficou uns 20 minutos mexendo aí nesse fradinho, né? É, agora está pronto aqui para fazer o acaragela. Tá. Mas você mexeu só para dar uma misturada. Só para dar uma ligada. Ah, dá para dar uma ligada também. Dá para dar uma ligada. Agora você vai botar as mãos aí dentro. Agora eu vou pôr as mãos aqui dentro. Vou lavar as mãos. Vai lavar a mão, claro. Ah, não vou lavar muito não, porque essa mão já foi lavada demais hoje. Vai gastar a sua mão. Se não, daqui a pouco, a água até esquentou. Do tanto que eu lavei, minha mão já está limpa. Menino, quando a gente morrer, a gente vai para debaixo do chão. Mas vai fritar isso aí. Não precisa lavar tanto não. Vai fritar, menino. Deixa eu ligar um pouco. Se fosse para vender, você podia até... Ai, se fosse para vender aí, eu não ia lavar. É sanguíno para essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Pô, mas na verdade, assim, está parecendo que vai ser rápido, mas é que você já deixou tudo pronto, né? Já deixei tudo pronto. Deixa eu pôr mais... Já deixei tudo derretendo, já pôr mais aqui. Já vamos fritar já, então? Vamos fritar, é. Gente, que coisa rápida. É, mas eu deixei tudo pronto. O tamanho do bolinho não pode ser muito grande, né? Não, não pode ser muito grande. Tem que ser que dá para partir. Você está fazendo menor do que o povo faz nas barracas, né? É, porque eu não vou vender, a gente vai comer. Ah, você já faz eles antes. É. Depois de afetar tudo. Tudo de uma vez. Não sei que tem um monte de gente, né? Vai fazer. É, não sei que tem um monte de gente. Aí um vai fritando, outro vai fazendo. É. Olha, Alexandre, você já vai botar... Então, já vou pôr para fritar no azete do zendê. Ele tem que estar bem quente ou pode estar morno? Não, bem quente. Bem quente. Ele já está fumaçando. Ah, quando ele começa a sair a fumacinha, tá? Se ele começa a dar a fumaça, ele já está quente. Porque ele já está bem quente. Sim, senhora. Então pode ir. E que coisa bonita, viu? Não é verdade que é que você gostou? Tinha que ser mais quente. Não, ele tem... Está bem quente. Está. Ai, que bonito, meu amor. Você frita mais alguma coisa no dia a dia, assim, com esse óleo? Com esse óleo, não. Eu vou fritar só o acarajé. No dia a dia, não tem nada que você frite com esse? Não. Você tem que entender? Não. Dez anos depois... Ah, não faz tudo isso. Dez anos depois do quê? Que eu fiz acarajé. Ah, é? É, faz muitos anos que eu não passo acarajé. Nossa, então tem que deixar muito para sua filha grátis comer, porque ela deve estar com muita vontade. Não, tem muita vontade de comer. Ela deve estar muito aguada. Ela está de quantos meses? Você está com cinco? Ai, meu Deus, que delícia, não. É. Alessandrinha, você precisa fazer mais essas comidas antigas. É, mas é que... Tradicionais, assim. Você precisa aprender bem também. É, precisa aprender. Mas elas nunca têm tempo. Mas elas vão observando. Mas é, pelo menos elas sabem na hora que for fazer, elas sabem. Elas nunca têm tempo, ó. Hoje mesmo. Hoje não tem ninguém aqui para aprender a fazer. Não, mas elas vão ver o vídeo agora. Ah, tá. Você entendeu? É, mas elas são meio alertinhas. E se você começar a fazer... Eu não sou esperta que nem eu, não. Ah, que danada. Tu está falando isso, veio de você, filha. Não, tipo assim. Ai, eu não sei fazer. Elas ligam para mim. Mãe, como que faz isso? Como que faz aquilo? É porque você está aí. Mas mãe é assim. Mãe serve para isso mesmo, né? Ao dia que você não tiver, elas vão fazer e vão lembrar de você. Então. Então. Espero que lembre, né? Espero que lembre. Espero que lembre. Alexandrinha, quanto tempo que deixa isso aí fritando, você sabe? Ah, não deixa muito tempo, não. E como é que você sabe? Quando começa a ficar durinho? Como que é? Ele está começando a ficar bem moreninho, está vendo? Ah, é na morenice dele. Ele já está moreninho, é. Ele morenou já. Espero que você não tenha apertado demais. Ah, não pode apertar muito ele? Muito não. Ah, porque daí o óleo não entra, será? É, ele fica... Cru por dentro. Cru por dentro, é. Ah, então tem um segredinho. Não pode apertar muito. Tem um segredinho, não pode apertar muito. Isso aqui só a Alexandrina mesmo para fazer isso. Só essa baiana mesmo para fazer, porque senão... Mas isso que você está fazendo é tão importante, as pessoas poderem aprender. É. Nossa senhora. E aí, Alexandrinha, fica bom? Acho que ficou. Olha o cheiro, gente. Eu acho que ficou. Deixa eu ver. Hum, olha aí, ó. Gritou por dentro. Deixa eu pôr o vatapá. O vatapá é farinha. Como é que é o nome do bolinho mesmo? A carajé. A carajé e o negócio do vatapá. O vatapá, ele ficou muito ligado. Olha aqui, ó. Ficou uma cola, né? Ficou uma cola. A farinha de mandioca não é legal. Ah, mas peraí, cadê o camarão? Você vai me dar sem camarão? Não, mãe, eu estou com o vatapá. Você está me dando já? Eu quero com o camarão. A minha mão está luta, viu? Mas o camarão está sabado. Tá, o camarão está lopinho, mas não tem nada. Põe aqui, ó. Põe um só. Isso aí é bom comer quente, não é? É. Um só, aí eu vou pôr dois e você tira um. Não, porque é camarão. Eu quero camarão. Você quer camarão? É. Mas peraí, você montou o vatapá? Não é os dois que põe? Vai aqui. Alexandre, ele está atrapalhado. Ele quer tudo. Ele quer tudo. Como é que é? Um com vatapá puro e o outro com camarão. Ah, eu pensei que era junto. Não. Não come tudo misturado? Não. Não? Um com camarão e pimenta, se quiser pôr a pimenta aqui, camarão e pimenta. Ah, o jeito... E o outro com vatapá puro. O jeito que vocês comem é assim. Ou com camarão e pimenta. Ou com vatapá. Então eu vou comer com vatapá. Ah, então tá bom. Eu quero. Júlia, olha que interessante. Olha que interessante. Tudo junto. Não. Porque aqui em São Paulo eles misturam tudo, né? Ainda bota mais outras coisas ainda. Ah, é? Eles misturam tudo aqui. Tem uns que botam carorô. Na Bahia come um, esse daqui com camarão. E esse daqui com vatapá. Com vatapá. Aí outros eles pedem com pimenta. Só pimenta pura? É, que eles pedem quente. O quente é com bem pimenta e camarão. Entendi. Esse daí pode ser, com bem pimenta e camarão. É, é assim. Bom, hoje deve estar uns 30 graus. Eu já almocei, mas eu vou experimentar. Você experimenta o carorô. O que é que eu filme? Se ele estiver bom, ele vai ter que estar muito bom. Vamos lá, você vai me filmar? Eu vou comer que nem na Bahia. Que nem na Bahia. Pessoal, então eu vou aceitar a sugestão da Alexandrina. Eu vou comer do jeito que o pessoal come na Bahia. Que é só com vatapá. Olha. Aí eu sou suspeito, porque eu adoro esse negócio aqui. Eu também. Tá no foco aí? Também. Tá. Também. Eu gosto demais. Mas que nem eu falei, hoje está 30 graus. E eu já almocei. Vamos ver se está bom. Vamos. Tá ótimo. Tá ótimo. Mesmo depois do almoço, sem fome, sem calor, está bom demais. Mas como comece, é só com camarão. Não. Esse está com vatapá. Olha o vatapá escorrendo. Vai sair o vatapá. Olha, eu estou esquecendo que tem calma de carne aqui, viu? Saiu. Não, não tem problema. Se cair, não tem problema. Pega. Agora com camarão. É. Esse vem direto da Bahia. Como? Da Bahia? Porque eu sou baiana. Porque é a baiana que está fazendo. A baiana que está fazendo. O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Ah, meu Deus. Olha, gente. Os dois estão bons. Só que eu misturaria. Misturaria camarão com vatapá. Então faz uma misturada aí. O nome de si já misturou na barriga. Está ótimo. E aí, Alexandre, como está? O vatapá está uma delícia. Você não comeu o vatapá? Comi com vatapá, está bom. Nossa, que delícia. Vamos ver o vatapá de baiana mesmo? Nota 10, Bahia. Deixa eu ver os pedaços que ficou. Os pedaços que ficou. Eita, coisa bonita. Nossa, você não vai comer o seu todo? Vou, mas eu tenho que fazer primeiro para eles. Ah, tá. Oh, meu Deus. O neném chegou. Vai fritar mais para o neném, que o neném quer. O neném quer. Valeu, meu. O neném quer. O neném quer. Não quer? Faz o vó. Oh, vó baiana, faça mais. Está bom demais. Para eu ter almoçado e estar quente e estar gostoso, eu estou comendo inteiro. É, porque está muito bom. É, porque está bom, hein, baiana. Parabéns. Obrigada. Se alguém quiser fazer, siga essa receita, porque vai se dar bem. Delícia. Obrigado, Alexandre. De nada. Obrigado, Alexandre. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.